Bom, a partir de hoje a Debra vai iniciar um novo ciclo, mas é um ciclo de continuidade. A partir de agora o Leandro vai assumir a presidência com um conhecimento técnico muito bom. Eu sei que ele tem muito a oferecer para a Debra. Eu tenho certeza que nós teremos um crescimento maior daqui para frente. E eu desejo muita sorte para você. Você terá todo o meu apoio daqui para frente, com o meu conhecimento técnico em matéria de saúde. Eu deixo toda a disposição para a Debra. Obrigado. Não tenha dúvida, eu entro nesse processo com muita felicidade de encontrar uma instituição igual a Debra, que é uma instituição séria, uma instituição que as pessoas precisam aprender e a conhecer o volume de riqueza de informação e ajuda para o nosso mundo de epidermólise que tem. Esse foi o que me seduziu. E, doutora Janine, toda a equipe, esse espírito da gente estar mantendo um trabalho, uma continuidade, e eu conto mesmo com toda a equipe técnica, porque eu sou familiar da epidermólise bolhosa. Eu nunca tinha ouvido falar no nome da doença há um ano atrás e hoje meu envolvimento e meu engajamento, ele é por querer fazer a qualidade de vida melhor. E é o que eu vou lutar todos os meus dias e meu tempo de dedicação. Preciso da conhecimento técnico, da equipe, de vocês todos que estão junto nessa história. O nosso foco é a proximidade com as famílias e trazer o que a Debra tem de mais importante a oferecer, que são as informações e o conhecimento técnico que ela tem, não só no Brasil como no mundo. Conto com vocês. Seja bem, gente. É isso aí, é isso aí.